Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouco sobre o caso aí do brasileiro que acabou assediando uma egípcia. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Não é o primeiro brasileiro que nos faz passar vergonha lá no exterior. Teve até um caso de um brasileiro que chegou numa russa falando das partes íntimas dela, se era rosinha ou não, enfim. Esse médico brasileiro foi em uma loja com amigos e a vendedora estava mostrando papiro para ele e ele começou a gravar um vídeo perguntando para ela, vocês gostam do bem duro, né? E depois ele ainda falou, e cumprido também fica legal, né? Enfim, foi uma situação extremamente constrangedora, né? Assediando a vendedora porque ela não conhece a língua, o idioma. Nisso os amigos também que estavam vendo começaram a rir e aí depois ele veio no Instagram se desculpar, mas, né, depois que a coisa já foi feita, é muito fácil você fazer um vídeo de arrependimento. E o que agrava essa situação é a esposa dele meio que passando um pano para ele aqui, né? Falando que ele vai voltar um outro homem, que isso serviu de evolução. Primeiro que para a pessoa mudar, ela só vai mudar se ela quiser, né? Não adianta você achar que o outro vai mudar ou achar que o outro vai evoluir, não. Ele só vai mudar se ele quiser. Segundo que precisa de um tempo para a pessoa maturar, para ver o que errou, né? Acabou de acontecer, aí já começa um monte de gente passando pano. E a internet, claro, começou a falar, né, a julgar essa mulher. Tem coisas que é melhor a gente se calar e não falar nada. Porque isso é muito grave. Se eu tenho uma pessoa da minha intimidade, seja marido, pai, irmão, que faz uma coisa dessas, eu, sinceramente, ia ficar extremamente magoada. Eu iria ficar extremamente nervosa, extremamente indignada, sabe? Porque eu me coloco muito no lugar dessas mulheres. Porque poderia ser eu ali, uma vendedora mostrando um papiro, sabe? E nós temos sobrinhas, temos mãe, temos tias, sabe? O assédio, ele não deve ser aceito. Eu não estou falando que ela nunca deva perdoar o marido. Mas eu acho que é muito recente. É muito recente para ele evoluir. É muito recente para ele mudar. Vamos dar um tempo? Ele precisa se rever. Ele precisa aprender a respeitar as mulheres. Todas as mulheres, né? Não só as mulheres ali do círculo dele. Todas as mulheres. Inclusive, uma vendedora no Egito, que está mostrando um papiro para ele, sabe? E a gente precisa ser mais incisivo com os homens. Se você tem filho, tem que ensinar o filho, desde criancinha, a respeitar as mulheres. Se falou alguma coisa da coleguinha que não convém, falou, teceu algum comentário de alguma amiga, tem que repreender. Porque começa assim, dentro de casa. Isso é um sistema muito machista, né? Que humilha, que denigre a mulher. Isso tem que ser evitado. O erro dela foi, de uma forma assim, negligente, já ir logo na internet falando. Falando, ah, ele vai mudar, ele vai evoluir, vai voltar outro homem. Como assim vai voltar outro homem? Ninguém vira outra pessoa assim do nada, né? Claro, eu acredito que as pessoas, elas podem se mudar se assim quiserem mudar. Mas precisa de um tempo, ele precisa refletir sobre o que ele fez. O que ele fez foi grave, né? Ele chegou numa mulher e teceu comentários totalmente assediadores. Foi extremamente perverso, né? Então assim, é necessário essa reflexão. E você de casa? O que você achou dessa história toda? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!